Seguinte, meus amigos, nos próximos dias vocês vão ver que a gente vai ter só um vídeo aqui no canal. Estou viajando, mas eu consegui gravar e deixar aí um vídeo pelo menos até eu voltar pra minha casa, beleza? Então vamos continuar com os vídeos, mas não vão ser dois por dia. Mas voltem aqui no canal pra assistir o vídeo que vai ter, beleza? Enquanto isso, vamos ver se a gente consegue ele, o famoso 99 do Neymar. Ok, com o capitão aqui, velho, não vou gastar o Raul, né? Eu vou gastar o Varane, vamos gastar o Varaninho, deixar ele lá na zaga, pra ver se ajuda alguma coisa. Ó, já temos aqui Sanches no ataque, por enquanto, mais ou menos aquele início morno. Sabe o que pode fazer pra deixar isso aqui mais quente? E melhor, seu like, né? Pra dar aquela fortalecida. E também se inscreva no canal pra dar também aquela moral. Mas o início tá bem fraco, essa é a verdade, né? Já que aquele sentimento já arrasta pra cima. Casemiro, Zacária, Benacer. Cara, vamos com o Zacária aqui. Por enquanto, nenhuma cartinha, tipo, super absurda que deixa todo mundo empolgado? Nada, olha isso. Ou o banco de reserva vai salvar tudo, ou vai ser uma tragédia completa. Que isso, mano? Tá muito ruim mesmo. Eu acho que, nossa! Fazia tempo que eu montava um time tão fraco no time titular. Simplesmente, a melhor carta até agora foi 92. A gente tá nessa barreira de 92. Aí vem o 94. Mas mesmo assim, fraquíssimo esse time aqui. Preocupante, preocupante. E agora a gente vai de Peter Cech. É, o cheirinho de arrasta pra cima tá forte. Alisson Tots. Beleza, Alisson vem titular. Agora tem que começar uma reforma aqui geral. Mesmo assim, ó. Tá vendo? Não tá fechando. Cadê os caras brabos, mano? Que isso? Não tá vindo. Simplesmente não vem. Não vem cara brabo, mano. Que doideira. Cross 94. Opa! Aí mandou um parque e um Chouameni, né? Olha, cara, preciso dos dois. Essa é a mais pura verdade. Preciso dos dois. Vou pegar o parque de Sung. Ele faz o meio campo central também. O Chouameni poderia aparecer também. Ia ajudar bastante. Mas tá falido esse draft aqui, mano. Não tá parecendo as melhores cartas. Essa é a verdade. Tá parecendo carta mediana. Pô, tirando ali o parque de Sung e o Alisson Tots, talvez. Hum... Não, 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 não. Que isso, velho? Peguei até o Salah, né? Era pra pegar o Salah, não. Bom Pastor. Aí meteu aqui uma Bom Pastor, né? Deixa eu ver se ela faz a ponta esquerda. Nem isso ela faz. Bom Pastor e o parque de Sung são os melhores disparados, mas temos um time muito mediano. Aí foi bom também, né? O Martinelli ou o Watkins. Olha, pegar o Martinelli. Aqui esse 82 e pra fechar... Frimpong 97. Mano, mas é um time muito fraco. Vamos lá, monta outro. Não tem jeito. Tchau. Tchau time fraco. Ok, agora eu tô sentindo que vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá, Donnie. Vamos juntos. O início já não é animador, né? Beleza, mas deixa esse cara aí de meio campo direito. Meio campo ofensivo. Tamo patinando. Cara, eu tô achando que a EA acabou com o nosso draft apelão. Não é possível. Pô, eu tô com muito azar hoje aqui, mano. Não é possível, gente. Caraca, molequezica. Essa tática aqui era apelona demais. Já começava destruindo, mano. Essa 4, 2, 3, 1 aberta aqui, velho. Ela vinha já absurda. E olha só. Opa! Mandou um Carlos Alberto aqui de respeito. Boa. Pra dar um sossego na gente. E um Rafa Marques. Então, a dupla de zaga pelo menos é interessante. Atral esquerdo. Tá, também não é tão ruim assim. Lateral direito. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Aí já foi pra chorar. Um goleiro bom, né? E aí? Poupe. Me poupe, Tony. Me poupe. Boa! O canadense. O canadense 95. Agora a gente precisa de um lateral direito pra fechar ali atrás. Cara, que isso? Tá vindo muita cartinha ruim, mano. Muita cartinha ruim mesmo. Ó. Opa! Fechou. Carlos Alberto vai ser nosso lateral direito. E esse company? Eu não lembro se eu já tirei o company foots. Confesso que eu não lembro. Eu acho que não. Então a gente fechou aqui atrás. No fim, ficou bom. Agora, cuidado da volância e do meio e do ataque. Boa! Uhum. Começou a dar uma melhorada legal. Ainda precisamos de um volante ali. Esse cara, a Zelein ali, nem é tudo isso. Mas é boa jogadora. Vamos de Raul, porque ele é bugado. Por enquanto ele vai ser nosso titular, inclusive. Ó. Maxman. Maxman é brabo. Melhorou lá a esquerdinha também. Cara, a gente tá com cinco foots. Acho que mais um foots eu vou bater recorde, hein? Colosselso 98. Tá maluco, Donnie. Zico perdeu a vaga. Cara, é um volante. Nem que a gente tenha que improvisar alguém no volante, mas a gente precisa de um volante. Se não aparecer um volante, vai ser muita sacanagem. Cara, tô achando que não vai aparecer volante. Tô achando que... Mano, é um volante. Não vai aparecer volante, cara. Não é possível. Não é possível. Vou pegar o Fred. Vou ter que... Deixa eu ver o negócio. Ó, o Rafa Marques, ele faz a volância, tá? Só que também não tem um zagueiro pra botar no lugar dele. Só se... Agora eu pensei aqui. Botar o Cafu na direita, Carlos Alberto na zaga e o Rafa Marques faz ali a volância. Vai ter que ser assim. E aqui eu vou pegar a Charles mesmo, que é a melhor. E no ataque... Quer dizer, no ataque vai ficar o Raul mesmo. Então vai ter que ser assim. Ó, o Carlos Alberto vem pra zaga de novo. O Rafa Marques vai fazer a volância e o McTominion sai e entra lá o Cafu. Bom, a gente conseguiu dar um jeito, né? Ficou bom, acho que faltou um atacante mais brabo, um lateral direito mais brabo e um volante. O resto tá ótimo, mas é um draft que a gente tem que ir, né? Simplesmente por essa dupla de zague maravilhosa. E fechamos com 94, não foi ruim, no final das contas, tá? Nenhum treinador me ajudou, então eu fui de Simeone mesmo. É torcer pra esse Raul bugado funcionar e vamos embora. Beller 98? Bravo. Tem o Peter Jack no gol também que é brabo, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui e vamos ver como é que vai ser nosso time e como vai render. Ô, bola. Raul. Ó, Raul. Ai, mano. Eu mandei o Lo Celso chutar de primeira, tá? Mas aí a animação do domínio cortou a finalização. Vai entender, mas tudo bem. O Carlos Alberto, mano. Monstro. Que recuperação do Carlos Alberto agora, tá? Coisa de maluco. Boa. Que roubada, monstro. Ah, tô tocando muito errado. Ó, mais um toque errado que eu dei. Pode custar cara, hein? Carlos Alberto. De novo ele. Vai embora, Maxman. Zan, Maxman. Lateral tá livre. Tem corredor aberto. Boa. Maxman arrancou a velocidade da luz e o Raul agora fez. Posse de bola perda. Boa, Raulzinho. Boa chegada. Boa chegada. Golaço. Dois. Rapaz, foi o futebol 2.0 agora, tá? Toquezinho aqui ali de primeiro, de um ali e gol. Cortou pra dentro. Bateu. Ah, mano. Meu goleiro tava lá, né, velho? Pô, foi no canto que o goleiro tava. Não sei se vocês viram, né? Depois dessa eu até me ajeito um pouquinho aqui na cadeira, velho. Cuidado. Empatou, mano. Meu time fez 2.0, praticou o futebol 2.0. Fez 2.0, ótimo, né? Fez 2 a 0, praticou o futebol 2.0 e agora morreu. Bom, seu Maxman passando perrenguinho ali, vai. Caraca, a Itana e a Ona dele tá jogando demais, as duas. Agora. É o Raul. É o Raul. Pegou. Bateiozinho. Bola viajante. Ah, sobrou assim. Ó a zebra, hein? Nossa. Aú. Travado. Rapaz. Boa. Aí, tomamos. Aú. Ah, delete. O jogo tá uma maluquice, né? Cai lá o tempo todo. Vai usar o Alberto. Tentou. Ah, vai socar pra ele ainda. Vambora. Tô louco. Rolou um empurrão, tá? Rolou um empurrão ali que eu vi. Rolou um empurrão. Bellingham. Intercepta o parceiro. O ataque é o perigo. Que golaço. Que golaço. Maxman pegou de prima. Bola beija, trave e entra. Foi jogado. Ô, louco. Mano, o Juiz não marcou falta, velho. Que doideira. Canta aí. E aí, vai compre... Ah, na mão. E agora? Olha o Carlos Alberto, mano. Que que é isso? Que monstro que é esse jogador 97, velho. Jogado. Opa, senão foi bom. A Zelem conseguiu virar. Maxman. Nossa, que defesa. Se dá rebote. Nossa, passou no meio, mano. Aí errou o chute. Rolão do meu Celso. Ai, que tirado o zagueiro, mano. Esse dança é brabo. Ai, não podia ter deixado o Rafa Marques. Ai, mano. Um golzinho safado. Primeiro chute que ele dá no segundo tempo. Cara. Pô, na moral, mano. O Rafa Marques, a bola passou na frente dele, velho. Botou um pezinho na bola, cara. A gente não deu falta pra gente tomar gol no último minuto. Cara, olha a zebra acontecendo. Pode ter certeza. Ah, meu pai amado. É a zebra acontecendo ali, cara. Tranquilo, firme. A defesa foi boa. Vem bem, toma a bola. Ó, ó, ó. Chutou mal pra caramba agora também. Quem não faz, leva, tá, amigo? Só lembrando você. É pra acabar o jogo, tá? Era pra acabar o jogo. O juiz não acabou, mano. Olha lá. Deu falta. Pô, será que é pra gente perder mesmo esse jogo? Não é possível, cara. Pelo amor de Deus. Olha a chance de contra-ataque. Ó, ó. O Carlos Alberto tava na jogada, mano. Ele recuperou. Ele recuperou. Eu quero ver. Tem contra-ataque. Falta. Tinha sido falta, né? Tinha sido falta, mano. Tinha sido falta. Tá liberado, ele bateu e o juiz não marca nada, mano. Já segunda. Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória. Faz o gol. Vamos, vamos. 4x3. Tem que cuidar. O jogo tá perigosíssimo, velho. Ô, Celso. Ó. Saiu do meio campo, ó. Ó. Para, jogo. Vai ajudar ele, não. Aí, pra mandar pro chuveiro, né? Só amarelo. Beleza, juiz. Juíza. Beleza, juizinha. Beleza. Vai, Raul. Faz, Raul. Ah, mano. Por que ele chutou colocado? Por que não deu uma chapada? Deu uma chapada, não. Peito de pé, pô. Acabou-se. Vencermos um jogo. Foi complicado. A gente começou muito bem, depois a gente piorou muito. E aí, foi um jogo disputado até o final e a gente levou a vitória. Essa é a verdade. E olha como foi disputado, manos, tá? Eu tive pouco mais de posse de bola. E finalizações foi meio a meio, né? 13 pra cada lado. 50% aí. Tá maluco. E, bom. A verdade é que o nosso zagueiro jogou muito. Carlos Alberto, no 17, é brabo. O companhia é bom. É bom. Mas o Carlos Alberto é um nível ali superior. Talvez um dos melhores zagueiros, se não o melhor do jogo. E é isso, amigos. Ficamos por aqui, então. Tamo junto e até mais.